E olha só que história triste. Os habitantes do sul da ilha de Madagascar, no continente africano, só tem cactos para comer. A denúncia do Programa Mundial de Alimentos. Quase um milhão de pessoas estão passando fome devido a uma seca contínua que afeta a colheita e deixa aldeias inteiras dependendo de doações. Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo situada no sudeste do continente. Por causa do clima seco, água e comida são escassos. A atual seca deixou os moradores da cidade de Anjapali sem qualquer tipo de alimento. A única planta que cresce é o cacto e suas frutas vermelhas são o único alimento disponível. Mas isso não é suficiente para sobreviver. Essa moradora conta que a filha morreu porque não tinha outra coisa para comer. Só se alimentava com as frutas vermelhas, mas ficou doente, começou a perder peso e ficar fraca. Os moradores também não têm acesso à água potável. Uma chuva rara preencheu os buracos secos, mas a água enlameada não é própria para o consumo. A única opção de água potável fica a quilômetros de distância. É com essa água que fazemos a comida porque não temos outra além dessa. Damos isso aos nossos filhos. Quando não tem água, não podemos cozinhar. Ela nos deixa doentes, mas temos de beber porque só temos essa. Com a falta de emprego e a infraestrutura em ruínas, muitos fugiram da região. Em Anjapali, conhecida localmente como a capital da fome, os que ficaram dependem de doações. No entanto, segundo o prefeito da cidade, as doações chegam apenas uma vez por mês. E as famílias precisam dividir a pouca comida que recebem. De acordo com o programa da ONU, seriam necessários 30 milhões de dólares para alimentar os moradores da região.